Me arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos menino lindo Os feio banca a bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção pra sair comigo Ninguém quer sua opção, ninguém quer sua opção Pra sair contigo é só ter o meu cartão Feio ou bonito, isso não importa Pagar a sua conta é o que tu gosta Ninguém quer sua opção, ninguém quer sua opção Pra sair contigo é só ter o meu cartão Feio ou bonito, isso não importa Pagar a sua conta é só ter o meu cartão E aí